Quem tá de frente é o proibidão do rio, tem que respeitar É raro a polícia entrar sem a proteção da luz do dia Mas um ataque de facções rivais é um risco constante Ali tem, naquele lado lá, facção rival E eles no piano, a gente tá ligado com o bagulho aqui, é doidão Vai piar pra quê? A pau vai com o C E serve pra polícia, serve pra alemão Ah, cê bonito Eles não tem medo então? Eu vi o mano sentado lá na esquina Na humildade parei pra desenrolar Tava vendendo maconha aqui no salveiro bolado Naquele clima portando fuzil a cá Falou pra mim que tava na vida bandida Vida do crime, ele é o 5-7 Falei pra ele mano, isso não é vida Meu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque Soltava pipa, jogava bola de fute Esculachava na pelada no campinho Perdendo a vida, estragando a juventude Meu mano sabe bem, onde vai dar esse caminho Chorando muito, relembrou da sua infância Sem esperança, só mágoa no coração Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família Caiu na armadilha, na vida de ladrão Trabalhava de servente de pedreiro Flamenguista, brasileiro Guerreiro de exposição Esculachado pela patria, mãe gentil Hoje pode dar um fuzil Tá aqui no Salgueiro, tá lá no Catarina Tá lá na Lagoinha, no Caramujo, tá ligado? Alô, velho, alô, 2N, alô, padaria Tropa do Coroa, porra Oi, você pode ser bandido O traficante, o 5-7 5-7, que eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de moleque Oi, você pode ser bandido Oi, o traficante, o 5-7 5-7, que eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de moleque Os vapor vai traficar É, bonde da toca É o bonde do LC Se liga seus três cuia-tea Velho tá fortemente O Jobim tá chapa quente É, os vapor vai traficar É, que lá na toca É o mano, o LC Se liga seus três cuia-tea Andara é forte e mente A toca é chapa quente Vou no Andara Junto com os amigos Fumando A do Boltinho Torrando Um Ronaldinho E do Andara Fui pra toca Boladão Encontrei Manel e C De G3 De G3 A catrovão Mirei na orelha E acertei na testa Coaço não tenta não Essa é a boca da floresta Vou dar-lhe um papel Vou dizer como é que é LC tá boladão Tá marcando aqui na fé É, os vapor vai traficar É, onde dá toca É o mano, o LC Se liga seus três cuia-tea A toca é forte e mente O andar é chapa quente É, só soldado preparado Geral se posiciona Pegando os armamento E as mochilas cheias de bomba Nós já nascemos pecando Tu já sabe como é É desde pequenininho Na boca do jacaré Na guerra tem que ser brabo Porque aqui o bagulho é sério Vários modelos de bico Até fuzil anti-aéreo Com alto poder de fogo Tu já sabe como é Os fuzils já tá no óleo No bipé e no tripé O papo já foi dado É conterção na ladeira Pra meter bala nos canas Se eles passam da barreira Com a mente pronta pro crime Difusil boné pra trás dinheiro Joia e mulher pra nós Lugar é demais E quando morre o soldado A favela fica em luto Mas não se esqueça que o jaca É fábrica de vagabundo Quer tentar, quer entrar Bota a cara pra tu ver FB puxando o bonde Mete bala na UPP Quer tentar, quer entrar Bota a cara pra tu ver Os cria que puxa o bonde Bota a bala pra comer Artista da rua que provoca medo Da favela eu sou mais um soldado Se mete comigo quem pode Porque sabe que eu sou problemático De olho na movimentação Escoltando importado na rua Dura eu não volto pra casa Porque a pista tá uma uva Dura eu não volto pra casa Porque a pista tá uma uva De manhã, de tarde, à noite Os amigos tá na boca Fortemente pesadão Porque aqui a vida é louca A boca tá envolvente Nós trabalha direito Cercadão de atividade Vigiando o morro inteiro Favela tá mó lazer A espirã é muito louca Quer malote, quer poder Se envolve com nó da boca Quando é dia de baile Se cê sai de putaria Formigão que é o chefe Vem com a garrafa que pisca Tem o meu mano mico Moleque é porra louca Tem várias novinhas lindas E uma sabe da outra Mas moleque tá bom Pois mano tá bombão Uma hora tá gostoso E a outra tá freneticão Tá o meu mano da balinha Quer ser alfininho Convocou o meu mano jota E o meu mano tim Valeu meu mano cabelinho Tu é do trem bala Convocou o mano rabinho E o mano do jaca É o bandido Martins Que odeia, odeia Foi o mano formigão Que mandou te avisar Que o mano milquinho da balinha Que tá de aca Pois se brotar no Martins Nós vai capotar Nós vai capotar Pois nós vai capotar Pois se brotar no Martins Pois nós vai foguetar Nós vai capotar Nós vai capotar Pois se brotar no Martins Pois nós vai te acertar É o trem bala louco do Martins Tira a chave da ignição Desce com a glock na mão Bate no vidro e faz parar É Pois não tente nenhuma reação Não duvide do lingerie Senão ele vai estar lá Sabe por quê? Tira a chave da ignição Desce com a glock na mão Bate no vidro e faz parar É Pois não tente nenhuma reação Não duvide do lingerie Senão ele vai estar lá Sabe por quê? É problemático Neurótica É problemático Neurótica Olha o mano sem ligar na visão